Você sabe como medir a rentabilidade dos seus investimentos? Meu nome é Jéssica Castro, esse é o Explicativa, e eu vou explicar pra você o que é e como funciona o CDI. O CDI nada mais é que a taxa de referência pra você comparar os seus rendimentos com o valor pago entre as instituições financeiras. Imagina comigo, da mesma forma que você pega um empréstimo no banco e tem uma taxa de juros? Um banco também tem uma taxa de juros pra pegar o empréstimo com outro banco. Para calcular os juros de um empréstimo, o banco leva em conta não só a taxa Selic, lembrando que tem um vídeo já no canal sobre a Selic, como também leva em conta o risco de crédito. O que seria isso? O risco de crédito é a possibilidade do banco não pagar o outro banco. No caso de empréstimo interbancário, ou seja, um banco para o outro, que dura apenas um dia, o risco de não pagamento é muito baixo. Por isso, é a menor taxa de juros. Fazendo a média de todos os juros dessas operações, é que é formado o CDI. Você, pessoa física, não pode investir direto no CDI. Você pode investir, na verdade, no CDB, que é quando você empresta o dinheiro para o banco. Quando você lê que o seu CDB rende 100% do CDI, quer dizer que você está recebendo bem parecido com a média das operações interbancárias. Vale lembrar que a variação do CDI vai de acordo com o risco de investimento e da necessidade do emissor. Ou seja, ele pode variar para mais do CDI ou para menos do CDI. Viu como o CDI faz diferença na hora da sua aplicação? Tem mais dúvidas? Deixe suas perguntas aqui nos comentários. Quer ficar por dentro do mercado financeiro? Siga a Ativa Investimentos nas nossas redes sociais. Quer começar a investir? Abra sua conta na Ativa Investimentos e até o próximo Explicativa.